Estamos quase concluindo este tutorial, que se desdobrou em várias partes, mas posso lhes afirmar que falta pouco. Creio eu. Então agora temos que fazer o parafuso. Vamos lá. Clicamos na ferramenta Edge, que já estava selecionada e eu, cabeçudo, cliquei de novo e a seleção se perdeu. Selecionamos este Edge aqui, que meio que é transversal. Até aqui e até aqui. E agora o que eu faço com ele? Eu faço o seguinte, clico em Extrude, escolho, fica frio galera, não esquenta não. Puxo para dentro e diminuo. É quase nada, tá vendo? Clico em Mais, clico em OK. Agora, Abilite Nerms, vê se está ruim, se está bom. Deixa em 3 para só avisar. E renderize, vamos ver. Ó, esse miolinho aqui ficou bem ordinário. O resto não está ruim, mas esse miolinho aqui eu não curti não. Não curti mesmo. Então vamos desfazer. É, aqui está complicado porque está atravessando, pô. Talvez a melhor maneira de resolver isso seja uma que me ocorreu agora aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Então eu vou clicar em Loop. Ah não, Loop não vai. Não tem jeito não. Vertex. Eu vou sumir com esse ponto do meio aqui, deixa eu ver se rola. Vertex. Pronto. Não sei se vai ficar bom. Aí eu vou pegar um Cut. Eu vou fazer Cuts, só que sem utilizá-lo, ó. Então aqui eu estou sustentando a geometria. Tudo bonitinho como deve ser. Isso aqui tem que ir para cá. O Cut se perde sozinho. Morre, diabo. Isso aqui daqui para cá. Isso aqui daqui para cá. Isso aqui daqui para cá. Não sei se vai ficar bom, se não vai ficar. Uma experiência. Tem um Cut a mais aqui, ó. Já vai sumir, já. Desabilito Cut. Clico em Select and Move. Clico aqui. Clico em Remove. Agora, clico em Add. Vou selecionar este Add aqui, ó. Não sei como ele vai se comportar. Segura o Control. Clico aqui, assim, também. Para ficar tudo certinho. Bastante detalhe. Tão detalhe que eu até erro aqui. Então vou pegar outro. Que esteja mais fácil de selecionar. Pronto. Então vamos lá. Extrude. Para dentro. Está vendo? Ele não pega alguns pontos. Isso está me deixando profundamente irritado. Ah, não está profundamente irritado não, né? Mas, se dá para fazer melhor, por que não fazer, né? Então, este cilindro aqui, eu vou deletá-lo. Vou criar um novo cilindro. Cap Segments. Vou deixar aqui, assim. Convert to. To, to, to. Estable Poly. Se eu habilitar o Nerms, vocês já sabem, né? Aqui fica tudo esquisito. Já era de se esperar isso. Desabilito o Nerms. Agora sim, eu pego o Cut em Top. Aperto o Z. E aí eu vou começar a ligar os fatos. Então esse eu venho para cá. Talvez eu só precise desse. Vamos testar. Aperto o Perde Perspective. E vamos clicar em Extrude. Agora acho que vai. Então faço uma extrusão para dentro. Ah, outra coisa. Extrusão para dentro. Deixo ela bem fechadinha, assim, ó. Clico em Mais. Clico em OK. E habilito o Nerms. Renderizo. Esse do lado aqui está meio fofo aqui, ó. A sustentação está ruim demais. Não posso deixar passar assim. Desabilito o Nerms. Vou fazer um novo Extrude. Aliás, primeiro eu vou remover esse Extrude. Aí eu vou tentar fazer uma coisa aqui, ó. Cliquei aqui. Vou tentar fazer um Extrude. Aliás, um Bevel. Um Bevel aqui. Pronto. Então faço um Bevel. Não muito grande. Pronto. Aí eu acho que eu já consigo proporcionar uma... Uma sustentação aqui. Talvez eu resolva a parte do meu problema. Ó. Vamos renderizar. Então, parte do meu problema já foi solucionado. Já é a parte de cima do parafuso. Pronto. Agora eu faço um Cut. Mais ou menos daqui até aqui. Clico fora. Clico em Add. Extrude. Agora sim. Olha só. Opa. Vamos tentar só assim. Vamos ver o que ele faz. Habilite Nerms. Renderize. Ó. Já dá uma pequena ideia de parafuso. Já é menos pior, né? Então eu acho que vou me contentar com isso. Acho que isso aqui pra mim... Tá um pouco diferente aqui. Aqui não dá pra ver direito. Tá um pouco escuro também. Mas já deu pra entender aqui... Como é que dá pra fazer o parafuso aqui, né gente? Se quiser descer aqui, ó. É só selecionar aqui essas partes aqui. E dar um Extrude. Também daria certo. Não estaria errado não. Mas... Acho que... Por hora... Já... Já está tranquilo. Então vamos lá. Vamos desabilitar o Add. Clicar fora. Pronto. O que mais que tem? Tem essa forma aqui, ó. Uma forma meio incógnita. Tem isso aqui também. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Vou apertar T. Clicar no parafuso. Apertar R. Aumentar um pouco. Aí eu vou fazer um Torus. Que vai ficar em volta do parafuso. E aí o Torus eu configuro Radius 1, Radius 2, ó. Radius 1 mais ou menos aqui. E... Radius 2 e... Enfim. Só ir puxando que ele vai vindo aí. Até ficar dobrado. Então acho que é mais ou menos isso. Aqui acho que é mais achatado. E tem um... Embraguetezinho grudado aqui, ó. Né? Acho que tá bom assim. Aí eu tenho que fazer essa forma aqui, ó. Que eu nem sei o que é direito isso. Mas eu vou fazer com... Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer com... Com Spline mesmo. Parece meio que um S estilizado. Não vai ser Spline. Ou pode ser com Box também. Box daria um pouco mais de trabalho. E é isso que nós... Queremos, né? Eu tô louco pra ter um monte de coisa pra fazer. Trabalho. Então, Rate. Vai ser pouco. Não quero muito Rate. Link Segments. Acho que... Quatro. Acho que três, vai. Três tá bom. Três tá bom. Width, Segments. Dez tá bom. Dez tá bom. Aperte o T de Top. E agora vamos tentar fazer aquele S meio estilizado. Tá difícil de ver aqui o que que é. Mas eu acho que é uma coisa que parece um S assim, meio estilizado. Então, clique em Modify. Botão direito, Convert to Edit Table Poly. Clique em Vertex. E comece a... Posicionar os vértices. Então, acho que isso aqui é mais ou menos assim. E a ponta é um pouco mais fina. Apertando o R e puxando aqui. Acho que é mais ou menos isso. Depois a gente vai aplicar o Nerms e aí vai ficar tranquilo. Então, vem assim, né? Faz isso aqui. Essa parte eu acho que é um pouco pra trás. Talvez assim. Aperto o R, puxo um pouco. Talvez isso aqui, ó. Só vou saber na hora do vamos ver. Esse meio aqui, eu percebi que ele é um pouco aumentado, assim. Então, talvez assim. E aqui, talvez assim, ó. E aí, quando eu aplicar o Nerms, ele... Deu uma leve arredondada. Eu acho que é mais ou menos isso. Deixar em... Três. Dois, vai. Dois, tá bom. Desabilita o Vertex. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Aperto o Perspective. Ó, a altura ficou baixa demais. Então, aumenta um pouco. Acho que assim está bom. Talvez seja legal passar um... Um slice aqui nas pontas. Então, vamos lá. Desabilita o Nerms. Habilita o Vertex. E em seguida, Slice Plane. Aperte E. Rotacione. Pronto. Então, vou aplicar aqui, perto desta borda. Clica no botão Slice. Muita gente confunde aqui, né? Clica no Slice Plane. Mas não, quando eu falar Slice, é Slice. Porque tem um botão Slice. Agora eu falei Slice Plane. Agora eu clico em Slice Plane. Que ele desabilita a ferramenta. Habilita Nerms. Desabilita Vertex. Pronto. Ficou melhor. Aperte P. Agora é só encaixar as coisas lá. Para tal, eu vou apertar Alt e W. Vamos ver nossa saudosa viewport de quatro lados. Acho que com ela eu vou conseguir encaixar melhor as coisas. Desta vez. Então vamos lá. Estou vendo. As quatro viewports. Então, primeiro eu vou subir esta parte aqui. Vou encaixar aqui em cima. E aí eu utilizo todos os painéis. Para ver se está legal. Aí, neste painel aqui. Perspective. Eu deixo só o sólido. Estão vendo? E aí fica mais fácil de... Ganhar a fita. E aí a gente vai ajeitando até ficar bom. Bom, o nosso tempo se esgotou mais uma vez. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.